Seja qual for a ocasião, ele não pode faltar. O cafezinho, sem dúvidas, é uma das paixões dos brasileiros. Mas o aumento no valor do produto, em 56%, nos últimos 12 meses, tem desafiado o bolso dos apaixonados. Subiu muito, muito. A gente chega no supermercado, um pacote de café está em torno de 9, 11, 12 reais. Mesmo assim, muita gente prefere pagar caro pelo café do que abrir mão dele no dia a dia. Fazer o quê? Aumentou, tem que comprar, tem que consumir. E daí? Não tem para onde correr, né? Como o Brasil é um dos maiores exportadores de café, esse produto acaba faltando no mercado interno. Com a baixa oferta e a alta procura, os preços sobem. Essa economista afirma que o produto deve continuar em falta no mercado interno. Com a alta do dólar, é mais vantajoso para os produtores vender para o exterior. 2021 apresentou um aumento do dólar constante, né? Com a taxa do dólar mais alta, é mais vantagem para o produtor agrícola exportar o produto, porque ele vai ganhar mais em real do que vender no mercado interno. Quem é comerciante ou dono de cafeterias acaba tendo que repassar esse reajuste ao consumidor. Ano passado a gente comprava a saca de café de 60 quilos a 460 reais. Hoje, pela bolsa de valores, está 1.600 reais de 60 quilos. Olha o tanto de aumento que a gente teve. E isso o cliente final sofre, né? Ele acaba que a gente precisa ter que repassar esse valor para o cliente final. O IPCA, que é o índice usado para projetar o aumento de preços no país, aponta que este ano deve fechar com a inflação em 5,44%. Nesse cenário, o café e todos os gêneros alimentícios vão ficar ainda mais caros. Para que o valor da cesta básica não pese tanto no orçamento, comparar os preços continua sendo a melhor saída. Hoje, com o advento da internet, onde boa parte da população já tem acesso via smartphone, via qualquer outro canal, então você consegue pesquisar sem sair de casa.